O cara já está 19h e... Eu acho que... Eu acho que... Eu gosto de carne? Eu gosto de carne! Você não precisa de essa empresa, não é necessário Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Se eu voltar para mim, você não vai fazer isso? O que é isso? Você está acostumado? 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 Ele está muito experiente nesse tipo de coisa Está muito calmo com o negócio todo Ele é um ex-médico, realmente de 30 e poucos Então faz sentido Mas, por isso, você está desligado Você está desligado Você está corando assim Meu Deus Ela está corando o negócio inteiro De começo ao fim desse encontro, ela não para de corar Ela é muito louca por ele E aí E aí